Olá pessoal, eu sou o Obdócio Canerdia e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, senhoras e senhores, eles tragam um conteúdo que há muito tempo a galera aqui do canal pedia e eu peço encarecidamente que se esse vídeo aqui for interessante pra proposta aqui do canal, tá? Que vocês deixem aí seu feedback tanto positivo quanto negativo, claro, lembrando com muito respeito, tá? Estou trazendo esse vídeo então hoje aqui no mesmo formato que eu faço dos jogos que estarão entrando no catálogo da Plus só que dessa vez nos jogos que estarão deixando, né, o catálogo da Playstation Plus Extra e Deluxe no mesmo formato, falando sobre o jogo, sobre a minha experiência com ele e sobre a minha experiência com a Platina se tiver alguma, se não tiver nenhuma, eu simplesmente falo sobre o que eu entendi depois de ter lido aqui os guias em questão, beleza? Então é isso, tanque saindo, segura a garrafada e comenta aí embaixo se você gostaria que esse aqui fosse um quadro recorrente do canal assim como jogos que entram pro catálogo, quer que eu faça vídeos assim, assim que a Sony fala sobre os jogos que vão sair? Então comenta aí embaixo se você gostaria ou não. Tamo junto? Tanque saindo, segura a garrafada e bora! O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele e aluga o seu jogo que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo e ainda pegando o joguinho lançamento por 30 reais Ih rapaz, só vontade que é isso, bora pro vídeo! Pois bem então meu povo, já estamos aqui com ele, o site meu Playstation, que está aqui com a matéria 7 jogos que deixarão o catálogo da Playstation Plus Extra e Deluxe em março Veja os nomes, lembrando que esses jogos estarão saindo do serviço dia 17 de março Então temos um tempo considerável aí pra quem quiser jogar algum desses títulos Fique mais do que à vontade, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o tempo das suas platinas E lembro que aqui também a gente consegue ver essa lista de jogos na sequência que o Robidog do Futuro está colocando aí na tela Só ir lá em Playstation Plus, acho que todos os jogos E lá embaixo desse tudo sempre vai ter lá o Last Chance to Play, então a última chance para jogar Então dá pra você ver também essa lista sempre no seu console também Ok? Tamo junto então? Bom, a lista então no caso é Civilization 6, que eu particularmente me mantenho ignorante Pra um baralho aqui em Civilization, eu realmente não fecho muito com o tipo de jogo ali De gerenciamento a esse nível, tá ligado? Pra ser 100% honesto, eu gosto, eu gosto desse tipo de jogo Eu gostei muito do Evil Gene e os dois, né? Que é o último gerenciamento que eu joguei assim mais francamente mesmo Só que Civilization é muito complexo, cara, é uma parada muito complicada pra mim É um monte de mecânica, tá ligado? É coisa de gente inteligente, tá ligado? Se você faz aí Civilization, faz campanha de Civilization, parabéns mesmo Você é brabo, eu me orgulho de você E é difícil, cara, não é fácil não Então pra mim, de fato, Civilization 6 não poderia manjar menos Mas é isso, né? O pessoal elogia bastante, fala bastante bem das mecânicas dele E depois a gente fala sobre a Platina, né? De jogo aqui realmente não tem nada a acrescentar, cara Se não, é só comentar o placeholder E é isso, né? Civilization 6, né? Tá lá, tá lá Então agora também, pessoal, o jogo Tia na versão de PS5 e versão de PS4 Tá, ele está saindo do catálogo E Tia que a gente já trouxe bastante conteúdo dele aqui no canal Tia teve um vídeo de guia de Platina aqui dele, né? E também um videozinho bem no começo dele Quando a gente estava começando a jogar o jogo E é um jogo bom, um jogo bom Ele ganhou como prêmio na do TGA, no último TGA Sobre jogo em destaque, né? Por conta de ser no estúdio lá da Caledonia, né? Que, pô, traz muita referência O idioma que eles falam no jogo Tia, né? É o idioma oficial da Caledonia Então é bem interessante ali o que eles fizeram Em questão de abraçar a cultura do local, tá ligado? É meio que como a gente sente agraciado aqui Sendo brasileiro Quando a gente joga ali, sei lá, Dodgy Ball Academy, tá ligado? E tem um item de cura Que é, sei lá, pudim de leite, tá ligado? Coxinha Pão de queijo, tá ligado? Então isso é muito bacana E tenho certeza que pro pessoal da Caledonia Foi bem legal ver um jogo onde, sabe Tinha todo esse espírito deles Então é um jogo válido É um jogo interessante Mas sua Platina tem algumas ressalvas, tá? Já já a gente fala sobre isso Ghostwire Tokyo Sensacioneca aí Acabei de zerar o título Muito bom mesmo Estou gostando bastante do jogo Ele é o jogo do Shinji Mikami, né? Que é o fundador Hoje não mais atuante no estúdio Tango Software Tango Software, tá certo? É Tango alguma coisa, né? Acho que é Tango Entertainment Não, é Tango Software, né? Não lembro o nome do estúdio do cara Mas ele já até saiu E o Shinji Mikami é o mesmo lá De Resident Evil, né? De Evil Evil Então Shinji Mikami é um rosto conhecido aí pela galera É um nomezinho conhecido E é um cara que eu admiro muito Gosto muito do Shinji Mikami Encontro ele aqui no ponto de ônibus aqui do meu bairro Diretaço Ele tá sempre pegando o mesmo ônibus que eu 364 Então eu sempre vejo ele aqui Eu cumprimento ele Então é sempre muito bacana poder falar de jogos do Shinji Mikami Gosto dele E bora pro próximo Ótimo jogo, ótimo jogo Gostei muito de Ghostwire Tá doido Próximo jogo aqui, pessoal É New The World Ends With You Que é um título que é um revival Mais ou menos ali É meio que um remake de um jogo que é bem nichado ali no 3DS É um JRPG É uma gameplay de ação Vocês estão vendo a gameplay aqui Ela é bem elogiada até, na verdade Pela galera aí que faz as análises desse tipo de JRPG Que eu levo em consideração aqui Porque a gente sabe que JRPG é um gênero um pouco mais nichado A galera elogia bem, cara O combate desse jogo, tá ligado? Fala que ele é bem complexo Tem umas mecânicas diferenciadas ali Que você precisa realmente aprender pra dominar Então é bem interessante Eu confesso que eu fiquei tentado a dar uma testada nele Mas é aquilo, né, cara JRPG fica muito complicado Porque é muita história É muito diálogo E constantemente Produções, assim, japonesas Elas tendem a ignorar o público do Brasil, né, cara Se você não fala japonês ou inglês Fique à vontade aí pra não entender toda a história do jogo, né Então eu fico bem chateado mesmo, de fato Com a quantidade de RPG do Japão Que vem aqui pro resto do mundo, tá ligado? Que ele só tem legenda em inglês, tá ligado? Só existe isso, né? Existem dois idiomas do mundo Inglês e japonês Então eu fico realmente bem chateado De não poder entender a historinha Claro que se você quiser comentar aí embaixo Ah, joga em japonês mesmo Dá pra entender tudo Aí o problema é teu, irmão Videogame atualmente é caro pra caramba A assinatura aqui não tá sendo de graça E o que eu puder reclamar aqui Como consumidor Eu vou reclamar como consumidor sim Tá contente em jogar o jogo no idioma Que você tem domínio Ou às vezes não tem Sinto muito Eu não tenho domínio 100% no inglês E gostaria sim que ele tivesse na minha língua nativa Mas é isso, né Uma tecla aqui que eu bato sempre E constantemente alguém aparece aí Pra falar que eu estou errado Em exigir legenda em jogo, né? Apesar de eu achar que isso é simplesmente o mínimo Heaven aqui, título do PS5 e PS4 Saindo também do catálogo Que é um jogo bem interessante A gameplay dele me chamou bastante atenção Já era pra eu ter dado uma testada nele E criado o conteúdo dele, cara Essa lista aqui tem três jogos Que já era pra ter jogado há muito tempo atrás Eu vacilei mesmo E Heaven é um jogo bem interessante De narrativa ali Você controla esses dois É um casal, né? Parece E é bem interessante, cara É bem Uma pegada meio journey Uma pegada mais flower Tá ligado? Um indiezinho mais tocante Eu confesso que eu queria ter dado uma testada nele E realmente Só vacilei mesmo Perdão Desculpa Fui garoto Então é isso Queria ter dado uma testada em Heaven E se você tiver condição aí Jogue ele Porque parece bem interessante ColdVen Orra, boa Bom demais ColdVen aqui ColdVen é um título que Pra quem Detalhe aqui, né? Pra quem é assinante da Playstation Plus Essential ColdVen Ele já foi Ofertado pros assinantes da Essential Tá? Então se você Assina o catálogo Completo da Plus E sempre tá resgatando os jogos da Essential Muito provável que você já tenha o ColdVen Tá? Então você não precisa correr Que é o meu caso Eu não terminei ColdVen ainda Joguei pouco dele Deve ter jogado umas 4 ou 5 horas no máximo E o ColdVen Eu tava louco pra continuar ele Porque é um puta de um jogo É excelente mesmo É realmente muito bom E eu não tive tempo Simplesmente assim, tá ligado? Não consegui zerar Então é isso É uma excelente recomendação Pra quem tá atrás de um Souls-like E acabou não pegando ele Por algum outro catálogo da Plus Aí na extra Pô, vale muito Muito a pena mesmo ColdVen é excelente Muito bom o jogo Tá doido E o nosso último título É Outer Wilds Que é um jogo indie Que é um jogo indie aí Bem referenciado pela galera mesmo Do PS4 e PS5 Que geral fala bem, cara Tem comentário aqui de mano na internet Tá ligado? Falando que Não, foi o jogo que me fez mudar A minha perspectiva de vida Eu não tô exagerando Tá ligado? Tem uma galera mesmo Que fala desse jogo Como se fosse Pô, é um jogo Que lava sua louça também Tá ligado? De tão fantástico Que falam dele Então assim Eu particularmente Queria ter jogado aqui Desses jogos Sem ter que correr neles O Ghostwire Tokyo Que tava instalado no meu HD Há meses Eu sou um vacilão Perdão Fui moleque Errei Fui garoto E também o Heaven, né? E o Outer Wilds, cara Eu tô correndaço aqui, cara Eu tô ruchadaço Na platina de Ghostwire Tokyo Sexta-feira agora Vai ter guia de platina E já já a gente fala sobre isso Então é isso, tá? Se eu puder dar uma sugestão aqui Se você quiser jogar Pra dar uma testadinha Porque a gameplay Vale muito a pena Cara, Heaven O Outer Wilds Outer Wilds, tá certo? Eu confundo o nome dos jogos aqui Com o outro que tá na Plus agora E o Quando Vem Se você não tem ele Na sua assinatura da Essential O Quando Vem também é excelente Em questão de gameplay Muito bacana E esse The World Ends With Me With You, né? No caso Eu queria dar uma testadinha só Mas é isso Esses aqui são os jogos Comenta aí embaixo Se você vai jogar algum deles Na correria E se você quiser platinar algum deles Bora aí falar agora Sobre as platinas dos jogos Lembrando, pessoal Que estaria utilizando aqui Para esse vídeo O SitePassing Profiles Padrão, padrão Vocês sabem? Vocês conhecem? E começando aqui com ele O Civilization 6 Civilization aqui 6 Que tem um conteúdo De veras robusto Aqui para o seu jogo Temos aqui atualizações Para você fazer o 100% Então tem bastante Bastante troféu mesmo Compila aqui tudo Fala todos aqui Deixa eu ver Ordem Não fala, né? Não fala a quantidade Ah, fala aqui 98 troféus Maluco, é quase 100 Ok 98 troféus aqui Em Civilization 6 Título que tem uma platina Aqui, tá? Falando óbvio 0.2 de raridade E tem um guia Bem completo Mano, eu estava lendo Esse guia aqui Lembrando que O guia aqui Está sempre em inglês Tá, pessoal? Mas eu sempre lembro Pô, clica com o botão direito Vem aqui em cima Tem o traduzir Aqui da página Então é bem complexo Aqui mesmo Esse jogo Mas o guia Está no beabá Do beabá Do beabá Cara, está realmente Bem, bem interessante Aqui esse guia de platina Quem fez ele Nitidamente Estava empenhado Em fazer um conteúdo Decente, tá ligado? E sobre a sua platina Não é uma platina fácil Cara Papo reto mesmo Eu fiquei cansado Só de ler o guia Não, humilde, cara A gente tem aqui Então que zerar o jogo Primeiro de tudo Zerar na dificuldade mais difícil Tem um troféu Co-op aqui Mas ele pode ser feito Offline, tá? Então esse troféu aqui O único troféu online Ele pode ser feito Com dois controles Também está de boa 50 horas Justamente por conta Do grind Que a gente ainda tem E tem um modo aqui De dificuldade mais alta Que você tem que Zerar ele na dificuldade mais alta Que falam que é um desafio bom Ele aqui Inclusive Dá métodos aqui Diferentes Para você pegar esse troféu Tá ligado? Então é um guia realmente Bem, bem completo Mas eu acredito Que esse tipo de jogo aqui Vem a platina mesmo Para quem curte Memo Essa mecânica Tá ligado? Se você quiser Ah, quero simplesmente Aproveitar a plus aí Fazendo uma platininha Duas Aí eu tenho sugestões melhores Civilization 6 Definitivamente É para quem realmente Está querendo uma experiência Civilization Tá ligado? Não é uma parada simples Não é uma parada diretaça É uma parada complexa E para fazer a platina É uma... Nossa, maluco do céu Tá até desânimo aqui Só de falar É uma parada que vai demorar Na humildinha mesmo É muita coisa Mas foi a recomendação Do guia do PSN Profiles Que está bem Bem completo Tá doido Vixi, tá louco Seguindo agora, pessoal Temos o jogo Tia Tia que tem sim uma platina Tá falando óbvio Ele tem uma platina E não tem nenhum conteúdo adicional Tia, eu fiz a platina dele aqui Na versão de PS5 Inclusive ele foi um dos jogos Que a gente teve Na nossa live de 20k Vocês estavam na live de 20k? E quem estava? Quem estava? Fala presente aí Tamo junto Muito obrigado Tia, ele é um jogo fácil De ser feito a platina Só que ele é muito Muito, muito demorado Aqui está citando em 20 horas Teve guia de platina aqui no canal Que eu acredito que eu coloquei mais, cara Porque de fato aqui A galera no PSN Profiles Eu não sei o que eles arrumam Que eles conseguem comer o jogo ali Com farinha, tá ligado? Como é que eles conseguem fazer Tão rápido essas platinas Mas É um título fácil Porém injuriado Para ser feito aqui A limpeza, tá ligado? Aqui está Setando bem aqui O que a gente está falando Tá ligado? Aqui de coletável A gente tem 180 aqui Negocinhos para coletar de trickets aqui Tem 58 frutos de estamina 98 95 não sei o que lá De baú 80 para anawade Para anawares Então assim É muita coisa A limpeza mesmo, tá? É um jogo Se você quiser platinar Porque, ah, pô Não joguei ali na época Queria aproveitar Teve guia de platina aqui no canal Particularmente Eu acho um guia muito bom mesmo O guia de platina que eu fiz aqui Está muito gostosinho Deixei ele pinado aí no card E ele é um jogo Que eu recomendo Que você comece o quanto antes, tá? Porque ele não é difícil Ele não é complicado Não tem nada aqui Que, ah, meu Deus Que complicado Difícil fazer esse desafio Só é muito demorado, cara Vai chegar um momento ali Que você não vai aguentar mais Tá ligado? Então é muito farm Mesmo Farm não, né? Muito grind De itenzinho secreto E coisinha E ainda tem um troféu também De invocar, né? Seria assim, né? Poderia usar essa palavra De você entrar ali no corpo De todos os animais do jogo Então você tem que fazer isso Com peixes, né? Todos os peixes Todas as aves Cara, é um trampo É um trampo bom Vai chegar ali no final Da sua platina Você vai estar Angustiado com Tipo, o tempo Que tá demorando Pra pegar o último troféu Tá ligado? Então é um trampo É um trampo bom 20 horas aqui Acredito que um pouquinho mais Pra quem joga De uma forma um pouco mais humana 20 horas eu realmente não sei Como que esse cara consegue Fazer uma platina assim Tão rápido Mas é uma expectativa Ok Tá bom? Beleza, então Dito sobre tia Bora lá Recomendo que você Corra atrás de tia Apenas se você Não for correr atrás Desse título aqui, tá? Porque esse aqui É bem semelhante Com o que a gente Tava falando de tia Então se você Não fez Nem o Goshuaio Tóquio E nem tia Decida qual dos dois Você vai querer fazer a platina Tá bom? Porque o tia Que o Goshuaio Tóquio Ele tem a mesma estrutura Inclusive aqui O Goshuaio Tóquio Tá com a platina Setada aqui no PSN Profiles Com 40 horas Até mais demorado Justamente porque Aqui tem muita coisa Pra fazer Cara, é a mesma Estrutura de platina Eu já tô zerando Eu já zerei ele Já tô fazendo a limpeza do mapa E sexta-feira agora Tem guia de platina dele Tá, pretendo trazer Análise também Do jogo Goshuaio Tóquio Mais rápido possível Mas é muita É muita coisa mesmo Cara, vocês não tem noção Cara, quem tá jogando Nem tá ligado, né? É muita coisinha Que você tem que fazer É muita coisinha secreta É muito item Pra coletar É muito item Que Tem um troféu A base de sorte Mas esse troféu É bem ok Eu vou explicar no guia Como que você faz O troféu em si não O troféu em si é bem chato Mas pra você Farmar esse troféu É ok Dá pra você ir farmando Esse troféu Mas tem um troféu A base de sorte também Tem um lance aqui De você conseguir fazer Todas as defesas E inimigos É um pouco chato Não vou mentir não É bastante coisa É uma limpeza De veras aqui Mas é um jogo Muito bom Muito gostoso mesmo Tô gostando de jogar ele Mas é muita coisa mesmo Tá ligado? É muita, muita coisa Que você tem que pegar É uma limpeza grande Então é isso Tá bom? Muita coisa pra coletar Muito coletávelzinho mesmo E vale a pena aí Pra quem tiver Correndo atrás As platinas aí Dos jogos que estão saindo Mas Não se esqueça Que se você for platinar O Tia também Aí talvez não vale a pena Tá bom? Então aí fica Fica aí a cargo De você entender O seu tempo Ok? New aqui The world ends with you É que é muito complicado É muita palavra Tá ligado? Falando óbvio Que ele tem sim Uma platina Platina aqui Que é um teco contuário Porque é sim Um de RPG E é um de RPG Padrão Platina de RPG Patrão É o que? É o que? Fala pra nós Fala pra nós o tempo Apenas 80 horas É muito pouco É muito pouco 80 horas é muito pouco Tá louco Ih Me mande dois Então New aqui é um título Que eu gostei Da gameplay dele Do que eu tava vendo Mas vendo aqui O guia Ele é bem de RPG Exaço Tá ligado? Estrutura mesmo Zera ele E limpeza Não tem o que falar Limpeza e grind É muita coisinha mesmo Que vai te demandar Tempo aqui Do jogo Que você não precisa Ficar preocupado Aqui a gente não tem Coisas ultra Mega perdíveis É muita coisa de grind Olha isso aqui Olha a quantidade De troféu de grind Que tem aqui São três linhas Inteiras Só de troféu de grind É muita coisa É muito coletável É muito inimigo É muita coisinha pra fazer Mas é um título Pra quem curte de RPG Vale a pena Se você não quiser Perder a sua oportunidade Eu particularmente Fiquei tentado A dar uma testada Mas de fato Platina dele Tô fora Chefe Tá doido Tá doido Quero não Tem como não Heaven Olha só Heaven aqui Um titulozinho fácil Essa aqui Eu recomendo Pra todo mundo Que tá com pouco tempo E só quer Aumentar o número De card rapidão Inclusive ele tem Versão de PS4 e PS5 Heaven tem sim Uma platina Falando óbvio aqui E ele tem um guia Aqui no PS4 No microfário Setando a sua dificuldade Com 3 barra 10 Uma zerada 14 horas Para ser feita Essa platina Com três troféus perdíveis E apenas aqui Umas coisinhas de grind Mega simples Mega tranquilo É uma platina Que vem aí Bem de boa mesmo Se você saber Mais ou menos O que tem que fazer Tá ligado Você já pega As coisas perdíveis E é exatamente Isso mesmo Que você tem que fazer É um jogo curto E eu recomendo De verdade Pra quem tiver Um tempinho Nessa plus Eu particularmente Não sei se eu vou conseguir Dar tempo nele Porque realmente O Ghost War Tokyo Tá me demandando Um tempo grande Nem sei se eu vou conseguir Tem bastante tempo Né cara Tem bastante tempo Até dia 17 A gente ainda tá No dia 27 Tá ligado Tem muito tempo ainda Então dá Dá pra ir Mas é isso O Heavy É bem tranquilinho Acredito que dá Pra ser feita Uma platina de domingão Tá Domingão aí Ou de final de semana Mais fácil Começou aí Sexta-feira Pô O que eu quero jogar Hoje Sexta-feira E começa Sexta-feira O jogo Até domingo Você já platinou Tá ligado Então acredito Que é válido E com certeza Deve ter algum conteúdo No Zuto Belson Sobre esse título Tudo bem Esse é brabo Esse aqui Eu queria muito Eu queria trazer O conteúdo dele Aqui no canal Excelente jogo Muito bom mesmo Só os like Só os like Tempo da sua platina 75 horas Com 3 zeradas Por que disso O por que Que a gente tem Esse tempo aqui É porque a gente tem Muita coisa relacionada A conversa Com os NPCs A gente tem um lance De interação Com o NPC De relacionamento É uma parada Que eu não vou mentir No começo Me estranhou um pouco No jogo Mas depois de um tempo Eu fui pegando As mecânicas ali É só você entender O que que o NPC A gosta O que que o NPC B gosta E aí você consegue Fazer com que Ele goste de você Porque aí você dá Presentes pra ele Do que ele gosta Então é um lance Bem interessante mesmo A gameplay dele É muito gostosinha Mesmo Eu queria muito Ter trazido mais Conteúdo de Code Vem É porque eu justamente Estava zerando ele Numa época que estava Acabando de entrar Os jogos da Extra Tipo a Extra A Extra ainda Era uma novidade A Deluxe A Deluxe ainda Era uma novidade Então eu estava Trazendo muito Conteúdo dos jogos Mas tem muito Conteúdo bom De qualidade aí Tá ligado Pra você pesquisar Nos YouTube De Code Vem É um excelente Souls-like Muito bom mesmo E é Souls-like Meio Japão Né cara Então tipo É um Souls-like ali Que tem uns personagens Meio anime Tá ligado Então é realmente Bem interessante Vale muito a pena Pra quem curte O universo Souls-like Quem curte Esse tipo de jogo E é excelente Curti muito Muito, muito, muito Cara Só não zerei ainda Que era muito Um dia Parar e jogar ele Porque realmente Vale muito a pena E temos aqui Outer Wilds Que é um título Que tem sim uma platina Também conhecido pela galera Por ser uma garapitia Né E esse título Que tem o tempo De sua completude De 20 horas Apenas duas zeradas Aqui E 4 barra 10 De dificuldade Jogo simples Aqui Que basicamente Pede pra você Jogar E finalizar ele O mais rápido possível Tem um lance De looping temporal Eu não queria estragar A experiência Pra quem for jogar Então Desculpa Um pouco tarde demais Spoiler Depois do alterado Spoiler Mas tem um lance Aqui de looping temporal E o troféu aqui Relacionado a Speed É meio que isso Tá ligado Não é tão complicado não Pelo que eu tava vendo Aqui nos guias No guia Aqui no caso No PSN Profiles É bem ok Pra você conseguir pegar E se você fizer Uma primeira zerada Aí de boinha Dá pra você pegar Os macetes E depois fazer Uma segunda zerada Pra fazer o platino Também se encaixa Muito com aquela Filosofia nossa De platino De final de semana Ah Quero platinar um jogo Nesse final de semana Começa na sexta-feira De repente ali Até segunda Terça-feira No máximo Você já platinou Manja Então é isto Pessoal escrevam o vídeo Espero de verdade Que vocês tenham gostado O conteúdo aqui Diferenciado Porque muita gente Me pedia mesmo Pra trazer esse tipo de vídeo Espero de verdade Que vocês gostem Se você achou bobo Se você achou legal Se você achou qualquer coisa Comenta aí embaixo É muito importante O feedback de vocês Porque o que vocês gostam Eu faço mais O que vocês não gostam Eu faço menos Padrão Não tem como ser mais claro Do que isso Ok Então comenta aí embaixo O que você achou Eu sou o Bidog E o nome que vocês viram Agora de fundo São os membros do canal Eu quero agradecer Muita gente pela existência Tudo mais E fui-se